Salve pessoal, agora é no YouTube! Agora vai dar certo, agora é no YouTube. Vou mandar meu nick, vai ser já Crazy Crazy Crazy. Vai ser já Crazy Parta. Crazy Parta, é. Crazy Parta. Rapaz, jogar com esse trem metido aí, ó. Ficou estrelinha, Crazy. Só porque ele sai no YouTube agora. Agora sim. Pô, eu vou olhar a máquina aqui. Se fosse tudo, eu levaria pela primeira opção. Chegar com o cara e falar assim, a única solução pra tua máquina vai te custar em torno de 1.500 reais. Por uma nova. Ok. Música 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 Onde? Quero dar para o pé. Agora? o que vai dar bom você vai ver eu posso jogar sério agora não vou jogar sério aí mas daqui de brincar sério tomateu tomateu normal é nove dez tomateu só um dois me desculpa eu não vou cair que vocês não vou cair na lhama e pode ir depois qual aí ele é um caminhão de construção ao lutei vou pra aí e aí a gente fez a dor e oi 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 a uma hip marca e atirou eu não sei não não tem rapazes aquele tem dois igreja eu tenho aquela mais bastante oi 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 oiando Tá sobrando aqui. Oi. 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 Eu sou o marido dela, Rafael. Eu não sei. Vi, cara. Tem squad aqui, viu, guys? Onde? Cadê tu mata aqui, ó? Tudo bem? É só com ela? Onde? Esposo? Eu e ela. Onde é Priscila da Silva? Cadê aqui, ó? Cadê? Esparta? Não, não. Não, ainda não. Cara aqui, cara aqui. Ainda não. É o... Esse cara no menino tava drogado. Pressiona aqui que ela te fala. Pressiona aqui. Desmalado acelerando. Ah não, é atrás, é atrás. Pressiona aqui. Caralho, eu dei... 90 de vidro no maluco. Ele só não morreu porque eu recarreguei ela. Ah... O que a gente for aqui? Tá hipado nenhum. Ô, bola. Cadê você? Vem cá, bola. O que é rapaz? Caralho, eu tô malotado ali. O que parado a minha hora ali? Tinha uma pumpa azul ali atrás, ali, a game. Pumpa a onde, gente? Não sei se alguém pegou, alguém pegou? Tô lá no mato. Mato? Eu nem vi. Ah tá, pegando. Tô lá, pegando. Caraca, deram a medo? Tinha uma. Eu não quero... Tchau! Tinha uma uma! Queira amor eterno. Desculpe, cara. O que é que é que é que é que é que é o atento? Tinha uma ebola. Tinha uma montagem ainda. Esta porra. Quero amor eterno, a paixão me pegou. Vou soltar essa 2, mano, vou levar a Thames. Tem uma Tássica aqui, ó. Ah, então quero. Pode pegar a Thames aqui, mano. Fica não. Tem cara aqui, que acabou de, o busão não tá podendo usar. Não, 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 não. Ah, mano. O busão já acabou de usar, usar o busão aqui, ó. Eu roubo a minha Tática, velho. Deixou o lixo dele pra trás. Que skin. Que engraçado. A gente não tem nada de metal aqui. Tio dão. Tio dão em cima da casinha aqui. Ah, tu levou um já? Tu levou não, virou, virou. O avô tá bugadona. O símbolo tá como se tiver revivido alguém, revivendo. Se eu ficar aqui, será que eu tomo uma bala? De preto, talvez. Não sei, eu nunca tive assim, ó. Eu tô com 700 madeira, mas zero de tijolo e zero de metal. Roubou, roubou, roubou em cima. Então corre, corre. Não, já dei 100 nele de snipada, já, velho. Tá ali, depois da carapaça aí, ó. Depois do negócio aí. Tá, tá, já foi. Morreu. Foi um. Tô subindo a carapaça aí. Tô em cima, 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 tô em cima. Fui, foi, 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 foi. Foi mal aí, velho. Coitado, falou. Shildão, cadê? Alguém pegou? O cara lá, subindo em TT lá. Quem pegou o Shildão lá da casinha? Shildão, eu, eu, aqui, ó. Pera o Shildinho aqui, ó. Ó, tem cura-cura aqui, velho. Ah, meu Shildinho, revortado. Não consigo levar. Acabou. Ó, mais um Shildão aqui, se alguém conseguiu. Ô, bala, bala pequena, alguém tem um, gente aí? Ó, lá. Eu tenho 100. Eu tenho 100. Essa ali. Atrás. Atrás da gente. E pra em cima da montanha. Cadê o 100, hein, Edu? Ah, em cima da montanha, lá. Bala pequena, aqui, ó. Tem cara embaixo também, viu? Não, eu quero não, eu quero não. Meu Deus. O marido é cair. Ô, cadê o cura-cura? Já usou. Não usou, não. Se for usar, eu quero usar com isso aqui. Querem rushar, eu tenho um jump. Bora. Vintei um lá, vintei um lá. Vai, vai, vai. Tem robô aqui também, viu? Soltei já. Foi um, foi um, foi um. Na armadilha. Ele tá de casa aqui. 105 ali embaixo. Safe tá lá, hein? Robô. Tem robô lá. Destrói o robô, destrói o robô, destrói o robô. Foi. Pô. O cara tá lá. A safe tá fechando, hein? Puxa. Não tem jump, ninguém? Não, tem até o jump lá que tu botando, ó. Foi. Tem jump revoltado? Tem jump, alguém? Não. Tem bandagem aqui, alguém consegue levar aí? Bandagem. Tem quatro. Tem quatro. Tem quatro aqui, cara. Tem o jump, esse que eu vou aqui, ó. Será que dá pra gente ligar? Ah, santa, nada. Vamos virar, vira, mano. Bota a rampa, bota a rampa. Bota a rampa, bota a rampa. Acho que vai dar muita merda. Eu tenho uma fogueira aqui. Dá, dá pra chegar de bola, dá pra chegar. Tá. É, eu não sei, não. Coloquei a escada pra vocês aqui, ó. Vai fazer a nossa rampa aí pra nós. Adianta o nosso lado. Tá me seguindo aqui, ó. Tem alguém mais? Alguém mais tem fogueira? Não. Tem revoltado? Não. Vai meter nas construções aí, que depois eu te dou metade das minhas. Tem cara em cima da montanha e tem robô. Fudeu. Fudeu, 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 fudeu. Ah, o cara, sério? Hã? 232 metros, velho. Meu Deus. Eu pulo, o cara me acerta. Eu tenho certeza que esse cara mirou no Craze. Pode. Aí, por um acaso, o destino tava atrás. Meu Deus, tem que... Deu pra só o vai, não? Deu pra só o outro, não? Tô com 30 de H2, fechar. Tem um cara atrás de vocês, ó. Tem vantagem ali, velho. Aqui, ó. Ele vai sair da safe agora, viu? Costa, encosta de Craze, pra não usar... Eu tenho um vira-vira. Ele manda agir, manda agir. Ah, tá vendo? Eu tomo uma bala daqui. É, já era. Mas eu não vou nem me mexer aqui, né? Eu faço o pipoca mesmo, eu vou por ele. Minha chance... Olha, tá destruindo isso aí. Pode tirar mais MG. Boa. 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 o aí o como foi que matou esse cara de homem Não, uma trap cai em cima da tua... Não, mas eu coloquei duas, coloquei duas... Ah tá. Uma embaixo e pulou. Não tem tempo não? Ah, tem... Tem tempo de fogueira, ó, assim já. Achei que teria até pra botar também. Ótimo. Só matou, só um cara só que matou. Opa, a câmera olhei foi o meu aqui. Fogueira na direita. Na direita. Fogueira na direita. Não, fogueira de usar. Na direita. Ah, fogueira, né? Ah, fogueira, né? Bandagem, não, que desculpa. Eu disse que esse é o... Pura, pura. Shieldão. D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d. Derrubou aí e estraga a m***********. Tá, se divertiu pra carai**. Pois é. Não, não, não joga na fogueira não, viu? Você apaga a fogueira desse trem aí. Consegue, consegue. Vai na tirolesa e dá a tira dos caras aí. Conta a missão pra mim. Tá brincando, vem cá. Tá brincando, vem cá. O cara aí. O cara é o cavaleiro, né? Tem... 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 Tem bandagem. Tem... Tem bandagem. Tem... 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 Dá... Dá pra ir. Pode partir da robô andando. Você contra um esquadrão. o que eu estou gravando aqui é isso né para sacar famoso fez com esse vídeo aí um homem que só tinha 78 vida e matou uma squad, que é famoso, bom, cadê jeito? Eita, ta bom, ta bom, vou ganhar isso aqui sim Ah, derrubou o brilho, o cara descendo lá É dois, bate o jump, bate o jump Bate o jump A tirolesa, a tirolesa, esse não te acerta na tirolesa, viu A tirolesa, a tirolesa, a tirolesa Sobe, 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 sobe no robô, sobe no robô Sobe no robô, mas só tem um Tá vago, sobe Atira, atira Mata um, mata o outro Meu Deus Dá tiro de 12 nele Atira nos outros, atira no robô Sobe, sobe no robô Sai, 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 sai Aaaaaaah Meu Deus O que é isso? É um squad mesmo, velho Ah, é Os caras dançando lá, não Eu encamo Não, bola, fala que tu gravou essa bola Gravei, gravei Ai sim tu tem um motivo agora pra botar no canal Tchau